Olá pessoal, te convido a prestar atenção nesse conteúdo, onde vocês vão perceber o quanto pessoas que trabalham no sistema administrativo do INSS podem prejudicar a vida de outros. Decisões, certo, por pessoas que estão analisando, por técnicos que estão dando um parecer final, por peritos responsáveis por analisar documentações, certo, aí de um cidadão, onde direitos estão sendo tirados na marra e ainda levando mentiras para o poder judiciário. Olha só esse caso que eu vou trazer para vocês e vocês precisam prestar atenção em decisão desse caso e quantos casos não estão igual esse em nosso país. Olha só pessoal, em 2006 o autor, um funcionário de uma empresa mineradora, foi atingido por uma pedra que se desprendeu do teto da mina. Muito bem. Esse acidente lhe causou lesões neurológicas e vertebrais, com dificuldades para se locomover, fraquezas musculares e falta de controle sobre a bexiga. O laudo judicial constatou o quadro psiquiátrico de esquizofrenia. Além de todos esses problemas, esse senhor desenvolveu aí um quadro psiquiátrico. Um perito do INSS, ele não é capaz de perceber quando uma pessoa tem as atitudes anormais. Quando se conversa com um paciente, uma pessoa que está ali à frente de um perito, não dá para perceber quando essa pessoa é normal, como diz a história. E mesmo assim, através de laudos, documentos, comprovações daquela existência, daquele problema que está causando a sua incapacidade. Mas vamos lá que vocês vão entender melhor. Ele passou a receber aposentadoria por invalidez. Isso em 2006. O Instituto Nacional de Seguro Social, certo? Mas em 2018, naquele pente fino que houve em 2018, houve uma revisão administrativa nos benefícios. Milhares de benefícios passaram aí por essa revisão administrativa, certo? E o pagamento foi cessado. Com o argumento de que o homem ainda teria capacidade para o trabalho. Um homem com problemas sérios, como vocês viram antes, certo? Teria condições de trabalhar. Um homem com problemas incapacitantes, um homem com problemas psiquiátricos, com esquizofrenia, certo? Uma pessoa que uma hora tá bom, outra hora tá no mundo dele, né? E olha só. Em 2020, a primeira vara, certo? De braço do norte, em Santa Catarina, decidiu restabelecer o benefício. Por quê? Porque o segurado acionou a justiça. Porque ele tem esse direito. Ele ainda tem todos esses problemas, certo? E olha só. Ainda a justiça decidiu restabelecer esse benefício, a aposentadoria por invalidez e todas as parcelas atrasadas desde a data da cessação do dia em que foi bloqueado pelo INSS. O INSS, mas não ficou por aí. O INSS recorreu, certo? Alegando que a doença identificada pelo perito judicial seria superveniente ao cancelamento administrativo. Quer dizer, a doença que foi achada pelo perito da justiça não foi encontrada pelo perito do INSS. Por isso, houve essa necessidade desse cancelamento dessa aposentadoria por invalidez, né? O perito do INSS achou o homem capaz de voltar ao trabalho, simplesmente. Mas olha só. Também sustentou que houve oportunidade para se manifestar a respeito da moléstia que é esquizofrenia em sede administrativa. O INSS questionou que esse senhor não tinha se manifestado, que tinha esse problema, não enviou exames, não enviou documentações comprovando a esquizofrenia, certo? Sendo o contrário. Olha só. Então, ao contrário do que afirma o apelante, observa-se que o quadro psiquiátrico diagnosticado pelo esperto do juiz foi levado ao conhecimento do INSS na ação administrativa na época do cancelamento administrativo. Quer dizer, quando esse benefício foi cancelado, foi levado às documentações para tentar restabelecer esse benefício por conta do problema psiquiátrico, além dos outros problemas incapacitantes, o problema psiquiátrico esquizofrênico, certo? E olha só. Haja vista que consta no laudo administrativo, quer dizer, no laudo onde deu direito a esse senhor se aposentar, certo? Conta no laudo administrativo e referente aos medicamentos psiquiátricos, quer dizer, não só um laudo, mas existiam receitas e os medicamentos que estavam sendo tomados, que estavam sendo usados por este segurado, certo? Sendo utilizados pelo autor na época, apontou o desembargador Nelson Kiper, o relator do caso. Quem está falando que o INSS está mentindo é um relator do poder judiciário, não é uma testemunha, não é alguém leigo que não conhece direitos, mas sim pessoas que conhecem direitos. E o perito do INSS não enxergou nenhum problema psiquiátrico nesse senhor, nenhum problema esquizofrênico nesse senhor, certo? Então olha só, ele também lembrou que a perícia administrativa fez o exame de saúde mental, assim não haveria ausência de interesse processual. Por que? O INSS alegou que esse senhor não se manifestou, já houve no processo administrativo, quando ele enviou os requerimentos, exames de saúde mental, assim haveria provas suficientes. E o relator determinou a implantação desse benefício de forma imediata. O caso aqui que eu quero relatar com vocês é perito do INSS estar prejudicando segurados, tirando doenças que de fato existem para não pagar benefício do INSS. Isso acontece em aposentadorias por invalidez, isso acontece por deficiência, isso acontece por muitos problemas, muitos benefícios que estão sendo negados por muitos motivos por muitos motivos aí de servidores e peritos que trabalham no setor administrativo do INSS. Infelizmente, muitos segurados estão sendo prejudicados pelo mal atendimento de pessoas ruins, perversa, com coração de pedra. É o que eu quero trazer para vocês neste conteúdo, espero que vocês tenham gostado, espero também ter alertado de certa forma que muitos benefícios negados do INSS de fato seria um benefício concedido se houvesse boa vontade, além de olhar com o direito do INSS de fato de que é um ser humano que está do outro lado e não meramente um monte de papel em cima da mesa. Boa tarde.